Esse é um verdadeiro cemitério de carros antigos, batidos e sucatas, que vem tirando o sossego dos moradores aqui da Alameda das Chácaras, no Jardim Guanabara 1, região norte de Goiânia. Aqui na Alameda, a gente pode ver de fora a fora, são vários carros aqui, que estão aqui há muito tempo desse lado. Aqui tem um, dois, três, quatro, seis veículos aqui desse lado. Aqui também, olha só, são veículos baixados, veículos antigos, que segundo os moradores, foram adquiridos pelo dono de uma oficina, que funciona exatamente aqui nesse portão, André, esse portão marrom, é onde funciona a oficina. Como não tem espaço lá dentro, ele acaba colocando os carros aqui na rua. O grande problema aqui, é que segundo os moradores, a iluminação aqui da rua é ruim, e durante a noite, bandidos estariam usando esses veículos para se esconder. E é muito fácil, a gente pode ver que os carros aqui, parados aqui na rua, próximo à calçada, Olha aí, ó, é fácil de uma pessoa se esconder, e muitos dos veículos estão abertos, sem portas, estão desmontados aqui. A pessoa pode se esconder aqui e abordar os moradores quando eles estão passando. Tem esse aqui também aberto, olha aí, o mato até nasceu aqui no meio da rua. Um carro que pode acumular água, pode facilitar a proliferação do mosquito da dengue. Aqui, ó, tem mais um carro também, carro antigo. Olha aqui, André, o carro, tem tanto tempo que está aqui, que até um formigueiro já surgiu aqui, ó, cobrindo parte da roda. Aqui tem outro carro também, mais uma Kombi. Olha aí, ó, está aberto, qualquer pessoa pode entrar. Isso aqui, a pessoa pode se esconder, né, e praticar assaltos aqui na rua. Vocês já reclamaram para o dono da oficina? Já, várias vezes a gente já reclamou. O que ele fala para vocês? Ele fala que vai construir um depósito para colocar, mas ele vem rolando já tem dois anos. E qual é a preocupação de vocês com essa quantidade de carros velhos aqui na rua? Mas e a segurança, a dengue, que tem muito, né? Você já teve dengue? Duas vezes, meu marido teve uma vez e eu tive duas vezes. E quando está chovendo, esses carros ficam cheios de água? Fica, entra água lá dentro e a gente fala e ele fala que não entra água e tira alguma coisa ali e fica por isso mesmo. À noite não dá para perceber se tem ou não a pessoa escondida atrás aqui desse carro? Não dá, porque muitas vezes a gente chega de carro e a gente sempre fica observando se tem alguém ou não. Muitas vezes a gente passa reto para ver se tem alguém. E eu já saí aqui de manhã e tinha gente ali dentro fumando maconha. Então, vocês já conversaram com ele, mas até agora não adiantou nada? Não, não adiantou. Ele fala que não adianta, porque enquanto não fizer o local dele, ele não vai sair daqui. E ele é irmão de um vereador, inclusive? Isso. Então, você acha então que vocês já acionaram a autoridade, o fato do irmão dele ser vereador, isso de certa forma dá uma tranquilidade para ele aqui? Dá. Ele confia, né? Porque pensa assim que é porque é irmão de vereador e não vai acontecer nada com ele. Sempre tem carro aqui na rua? Sempre. Então, o que vocês querem é que resolva isso aqui? Isso. Porque aí a gente vai ter mais tranquilidade, a rua vai estar limpa, a gente não fica com vergonha, né? De chegar pessoas na casa da gente e encontrar essa rua, dessa situação. Inclusive, é como esses carros estão aqui, você estava me dizendo que nem o serviço de varrição passa por aqui, né? O pessoal da limpeza urbana nem passa aqui na rua. Não passa, porque eles vão passar aqui e ver isso aí, como que eles vão limpar. Não tem como nem varrer isso aqui? Não tem, eles só passam recolhendo nos lixos. Qual que é a preocupação de vocês com esses carros aqui? A situação, primeiramente, é a segurança da gente, né? Está perigoso demais a conta, a segurança, você vê como é que está. Então, quer dizer, se não resolver, o que a gente vai procurar outro órgão, alguma coisa, a prefeitura, para ver se resolve. Já ligamos na AMA, tudo, nunca resolveu. Então, vocês já buscaram, né? Tanto conversando com ele e também buscando as autoridades, mas os carros permanecem aqui na rua? Isso, permanece direto, não tira, vai aumentando mais. Cada vez mais, tira uma, coloca duas, três. Porque usa esses carros para tirar peças? Para tirar peças. Então, ele é mecânico, vai tirando as peças, compra os carros velhos baratos, igual a senhora está vendo essa Kombi velha aí, tudo, vai tirando de um e passando para o outro. Pelo que a gente vê do mato, do lixo aqui, debaixo desses carros, tem muito tempo que esses carros estão aí? Tem mais de dois anos já desse jeito. Então, a tentativa de resolver direto com o dono da oficina, até agora nada. É, acabou. Não vamos nem entrar mais em assunto para não ter discussão, para não ter, né? Hoje mesmo, ela conversou com ele, hoje mesmo, cedo, ele falou assim, ó, pode chamar, mas não vai resolver, tá entendendo? Ele falou desse jeito. Chega meio que debochar de vocês. Isso, debochar da gente. E quem mora aqui na rua, enfrenta o dia a dia desse problema, principalmente à noite? Como é que é passar a pé ou de carro entre esses carros abandonados aqui? É, aqui é complicado, porque muitas das vezes a gente vem de lá para cá e vê reflexo de gente escondida atrás desses carros aí. Então, você já viu pessoas escondidas aí? Já, já vi sim. Então, o risco de vocês entrarem aqui em casa é grande já, não sabe o que vai sair atrás desses carros velhos? Não sabe não, porque é muito complicado. E até esse portão abrir aqui, você colocar o carro para dentro e até ele fechar, o risco é muito grande, viu? Então, na verdade, esses carros aqui, eles aumentam a insegurança de vocês? Com certeza aumenta. Esses carros velhos aqui se transformaram em perigo para vocês? Perigo de todo lado, de doença, de marginal, de tudo. Não tem para onde correr, né? Na hora de entrar e sair aqui da garagem, tem que ficar de olho mesmo? De olho e contar com a sorte, né? De não ser saltado, né? Ele nunca sabe o que vai sair daí. Não sabe, não sabe, não tem como saber. E o dono da oficina, parece que ele chegou ali, próximo a um carro batido vermelho que está ali na frente, e vamos tentar falar com ele, né? E ver o que ele pode fazer, né? Até para amenizar o problema que os moradores reclamam aqui. Bom, ele entrou no carro ali, vamos tentar falar com ele aqui. Amigo! Amigo! Aí, ó, foi embora, o dono da oficina fugiu para não falar com a gente, né? Ele está naquele carro ali, ele fugiu, né? Para não ter que falar com a gente, mas a informação é que ele seria irmão de um vereador. E aqui, ó, aquele carro vermelho também, né? Estaria na oficina dele, né? Foi empurrado para cá. Mas o certo é que muitos veículos estão sendo abandonados aqui na rua, né? E isso vem trazendo preocupação e medo para os moradores aqui da região. O que os moradores querem é que retirem os veículos daqui, porque está servindo como depósito de lixo, esconderijo para bandido, né? E isso é um problema sério. Então, isso que os moradores aqui da Alameda das Chácaras, no Jardim Guarabara 1, estão querendo que ele retire os carros para evitar os problemas aqui nesse lugar.